Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde. Estamos começando o Espaço Feminino de hoje. O meu espaço, o seu espaço, o nosso espaço. Essa casa é sua, essa casa é nossa. Então, entra, se ocupa, fica à vontade. Gente, o nosso papo de hoje, o Espaço Feminino de hoje, nós vamos falar de como lidar com o envelhecimento. Então, você que está aí em casa pensando, assim como eu, que hoje amanheceu, olhou o espelho e viu que tinha já algumas ruguinhas aqui, umas ruguinhas aqui, um cabelinho branco aqui. Nós vamos conversar juntas como lidar com o envelhecimento. E para isso, eu tenho duas especialistas, duas convidadas maravilhosas aqui comigo. A minha querida amiga Vânia, psicopedagoga, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez no nosso espaço. Ainda mais para falar de um assunto desse muito, muito importante. E também a Priscila Crispim, psicóloga. Priscila, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre como envelhecer de maneira saudável com a mente. Sim. Esse programa vai ser ótimo para mim. E no nosso espaço ali, lá na cozinha linda, está a Andréia Carvalho, artesã, que vai ensinar para a gente um bloco de notas com costura japonesa. Isso, um bloquinho bem fácil de fazer e bem útil para o dia a dia. Gente, coisa chique, né? Um bloco de notas com costura japonesa, só aqui no espaço feminino que você encontra essas coisas. Só aqui mesmo. Mas antes da gente falar sobre como envelhecer, como lidar com o envelhecimento, eu quero convidar você a parar um pouquinho, a respirar e a pensar sobre sonhos, sobre planos. A gente faz muitos planos na vida. A gente cria, faz muitos projetos. E às vezes, muitas vezes, esses planos não se concretizam. E a gente acaba criando um pouquinho de frustração. Mas eu quero te convidar nessa tarde a orar comigo e entregar esses seus sonhos, esses seus planos, na mão de quem realmente pode ajudar a realizar, na mão de quem realmente realiza sonhos. Então, eu quero te convidar a orar a palavra comigo. Vamos ler juntas? Vamos orar juntas? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o pensamento que o Senhor tem a meu respeito e a seu respeito. Então, vamos nessa tarde entregar os nossos planos, os nossos sonhos, na mão dEle, na mão do nosso Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E o que Ele quer dar para a gente é um final de alegria, um final de paz, um final de realizações. Eu vou para o bloco e eu volto daqui a pouquinho para a gente falar sobre sonhos, de como nesse sonho a gente envelhecer com muito mais saúde e mais beleza. É bem rapidinho. O Teu povo te adora, Senhor. Seja exaltado para agora e para sempre. Como o ar que respiramos, Senhor, desejamos Te adorar, precisamos Te adorar. Se eu não te adorar, eu louvo. Se não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar, eu morro. Se eu não for pra Te adorar, eu morro. Se não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar, eu nasci pra Te adorar. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração. No meio da Tua glória, Senhor. Senhor, eu respiro a coração, eu transpiro a coração. Se eu não Te adorar, eu louvo. Senhor. Senhor. Se eu não Te adorar, eu louvo. Se eu não for pra Te louvar, então pra que fôlego? Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração. No meio da Tua glória, Senhor. Eu respiro a coração, eu transpiro a coração. Se eu não Te adorar, eu louvo. Atraídos pela Tua glória. Atraídos pela Tua unção. Não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração. Não podemos estar de pé. Alma, tu vem de adoração Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Tua glória ao Senhor Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não te adorar, eu morro, Senhor Se eu não te adorar, eu morro, eu morro, Senhor Eu morro, Senhor Vou me sentir, Senhor Eu preciso de adorar, Senhor Eu respiro a adoração com Cristina Mel. Mel, um beijo para você, essa voz doce. Ai, a voz da Mel parece um passarinho, que alegria. Obrigada por você estar aqui no nosso espaço feminino. E hoje nós estamos aqui falando sobre como envelhecer, como lidar com o envelhecimento, com as minhas duas amigas, a Vânia e a Cristina. Olha, eu vi uma definição, Vânia, muito interessante sobre como envelhecer. Vou até ler para vocês o que eu tirei. Disse o seguinte, que quando envelhecemos, olha o que acontece, ocorre como uma savana africana. Quando uma leoa ataca uma manada de antílopes, a maioria dos bichos escapam dando saltos assombrosos. E no final, quem acaba nas garras dos felinos? Quem acaba na garra da leoa? São os animais velhos que não conseguem acompanhar os novos. Eu pergunto para você, diante dessa brincadeira, por que é tão difícil de lidar com o inevitável? Porque é isso, né? Enquanto jovens, enquanto potentes e competentes, não pensamos muito nessas perdas que são pertinentes ao envelhecimento. Perdas que, se trabalhadas, se observadas com atenção, é possível envelhecer de uma forma mais tranquila. Por quê? Tem um desaceleramento do próprio corpo que envelhece e com isso vem a parte cognitiva, vem a memória, a parte motora. Mas hoje nós percebemos que há um olhar diferenciado para esse envelhecimento saudável, que é a estimulação cognitiva, que é alimentação saudável, que é o exercício de forma moderada, mas sempre respeitando o que esse idoso quer. Porque não tem regra. É o que cada um precisa ao longo desse envelhecimento, que pode se dar de várias formas para cada um, dependendo do ritmo de vida que cada um tem. Então, é observar a individualidade de cada envelhecimento. É reinventar a vida nessa fase? Sim. Não é, Vânia? Com certeza. Nós sabemos, assim, que um dos maiores trunfos da humanidade é justamente o aumento da longevidade, né? Então, eu posso falar de cadeira, porque eu tenho uma mãe que tem 87 anos. Eu diria assim, ela tem uma cabeça e uma sabedoria que o corpo não diz, entendeu? Então, antes de vir para cá, até estava falando com ela, disse, o que que tu entendes de... Porque nós somos gaúchas, né? Como tu, né? O que que tu entendes de envelhecimento, minha filha? Disse, mamãe, a mamãe esqueceu que eu já sou uma idosa? Eu tenho 64 anos. E eu vejo, assim, que eu me sinto uma pessoa muito saudável. E eu vejo que o social, a comunicação, o estar entre, estar com, primeiro consigo, e estar no meio de pessoas, é algo que te traz muita felicidade, muita alegria, muita vida. Sim. Muita vida. É o sentir pertencente. Exatamente. E ativo. É porque eu acredito que envelhecer traz uma ideia de que estamos mais perto da morte. Não seria isso, doutora? Não. De finitude. Sim. Todos nós somos finitos. Claro. Mas eu... A morte... É inevitável. É inevitável. É inevitável. É a única certeza que nós temos ao nascer. Vamos morrer. E quem não envelhece, morre, morre. Então, assim, porque eu digo assim, poxa, que máximo, eu já estou com 64 anos. Eu estou viva. Sim. Mas para nós mulheres é mais difícil. Vamos combinar. Honestamente. Eu olhei assim no espelho e falei assim, Jesus, já tem uma roupinha aqui, já tem cabelinho branco. Mas nunca tivemos tantas possibilidades para, tantas tecnologias, tantas possibilidades. Não estou nem falando só de academia, estou falando de outros recursos que as mulheres e os homens se valem atualmente para minimizar essas questões. Então, você não acha que a indústria do comércio, ela acaba colocando em cima de nós, mulheres, uma escravidade... Uma escravidão. Uma escravidão, perdão. Não, honestamente, tu acha isso? Eu acho que sim. Somos um país capitalista e sempre tem uma intenção além. Nós vivemos num mundo capitalista, não é, Priscila? Nós podemos observar que o que é bom para mim. É claro que hoje, com toda essa mídia, com toda essa propagação de informação, as pessoas muitas vezes tendem a ficar um pouco abitolada com o excesso. É, eu acho. Hoje há um excesso de informação. E a sugestão que eu dou é observar o que é bom para cada um. Porque eu sou diferente de você, de você, da minha avó, enfim. É observar o que é válido para mim. Como nós estávamos falando. Ah, não gostamos de academia, né? É incrível que nós três não gostamos, é? Às vezes eu ando de bicicleta. Às vezes eu vou a pé levar meu filho à creche. Mamãe, vamos de carro? Não, hoje vamos a pé. Então, assim, é observar o que pode ser feito no dia a dia para mudar uma rotina que engessa, uma rotina que leva para o que é mais fácil e mais cômodo. Mas, Priscila, existe uma cobrança. A gente estava conversando isso no intervalo, né, Vânia? Uma cobrança, que a gente falou da academia, porque agora o idoso ou a pessoa na maturidade, todo mundo tem que malhar. Na minha casa eu tenho essa cobrança. Não, tem que ir para a academia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Existe uma cobrança? Não tem que. Pode, se quiser. É. É importante observar, né? Porque é saudável, né? Tem coisas que são saudáveis. Por exemplo, o meu médico indica assim, Vânia, você precisa fazer hidroginástica. Entendeu? Então, eu não tenho a regra por causa da coluna. Eu vejo assim, quer ver? O que eu sempre pensei, como eu sempre agi, não sei, eu acho que tem ensinamentos que eu trago que foram da minha avó, que morreu aos 96 anos. A minha aos 94. Morreu aos 96 anos, há 25 anos a minha avó. Então, quer dizer, e ela sempre dizia, o que é mais importante para uma pessoa? Ela não falava com essas palavras, tá? Mas ela dizia assim, minha negra, eu sempre fui bem loirinha, mas aquela forma carinhosa, minha negra, o que tu tem que te preocupar é com a tua postura. A maneira como tu sentas, a maneira como tu andas, a maneira como tu trata o teu corpo. Olha quanta sabedoria. Então, tem mulher, e eu vivo isso. Então, até trabalho com palestras para mulheres, falando sobre isso, e trabalho muito com palestras e treinamentos, capacitações para professores, onde eu mostro isso. O que que fica de nós? A forma como nós chegamos, a forma como nós nos apresentamos. Então, não só para o outro, mas primeiro lugar para mim. Sim. Então, a forma como eu me vejo no espelho, né? Assim, isso é super importante. A minha postura, não adianta eu passar o dia inteiro, gente, na academia, se depois eu sento toda largada. Imagina se vocês me falassem sobre, para falar sobre entendimento e venhacimento, e eu ficasse aqui sentada assim, olha. Já disse, o corpo fala, né? O corpo fala. Se você está disponível, se não está. É verdade. Então, olha, se eu chegar assim, e me colocar à disposição, que eu digo que eu chego por aqui. Como é que eu estou, Vânia? Estás ótima. Ai, que coisa chique, amiga. E a gente faz o quê? A gente diminui a nossa tristeza, a gente diminui aquele nosso sofrimento, aquela nossa carga que a gente traz. Isso não vale só para a mulher, não. Todo dia eu falo para o meu marido, Roberto, olha a postura, senta direito, está lá no escritório, assim, levanta. Entendeu? Então, isso tudo faz com que a autoestima da gente... Não é? Isso tem muito a ver com a autoestima. Por quê? Se você tem uma autoestima elevada, você vai cuidar de si como um todo. Claro. Então, se preocupar com esse corpo, o que eu estou fazendo com esse corpo? Exatamente. O que eu quero mostrar para as pessoas? O que eu quero no futuro, né? Como eu quero envelhecer. Exatamente. E lidar com essa realidade também. E a realidade, assim, das pessoas se preocuparem tanto... Tem pessoas que nasceram para serem magérrimas, porque eu era chamada de... Como é? Palito. Olívia Palito. Olívia Palito. Taquara, como é, bambu, sem aquele negócio lá no sul, né? Então, naquela época, não se falava em bullying. A gente, como brincava em grupos na rua, a gente aprendeu a trabalhar isso na rua, né? Com os amigos lá, se defendia, né? Então, não levava para casa. Ah, eu fulano me chamava de... Lidava de forma mais natural. Lidava de forma natural. Então, não era bullying. Mas também ser muito magrinha é uma coisa feia também, né? Bonito. Então, a gente tem que aprender a lidar com o corpo bem magrinho, o corpo mais cheinho, o corpo mais gordinho. Mais genético, né? E não perder a autoestima por isso. Isso é o mais importante. É o mais... Para mim, é o mais importante. O que fazer para a gente viver mais e melhor, Priscila? Falamos aqui, né? Essa autoestima, esse reconhecimento do que eu sou. Tem um autor, Eric Bern, que eu estudo, que ele diz, todos nós nascemos príncipes e princesas, mas muitas vezes as vidas nos tornam sapos acomodados. É não deixar que as surpresas, que os problemas, que as frustrações vá apagando aquele brilho que todos nós nascemos, pois já nascemos vencedores. Nascer já é uma luta. Já é uma luta. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Então, nascemos para viver. E como viver essa vida? O que eu quero? E a terceira idade que eu tenho visto nos grupos que eu tenho trabalhado atualmente são as possibilidades, né? De fazer coisas diferentes que muitas vezes, antes com os filhos, trabalhando, não era possível. E hoje eu tenho visto um grupo que se preocupa em viajar mais, né? Estar participando em outros grupos, socializando, dançando, aprendendo, aprendendo vários idiomas, voltando para a faculdade, para estudar. Não, e agora na internet? É, na internet. Você pode aprender, se atualizando, você ler, abrir a mente. A leitura é fundamental. Eu acho que dançar é fundamental. Eu sou professora de música, né? Então, vejo assim, a minha família sempre foi muito musical, né? Então, a minha mãe dançou tango. A gente foi a Argentina, em janeiro, a mamãe dançou tango lá. Com os 87 anos. Então, isso é prazer de viver, gente. Uma palavra fundamental na nossa vida é o prazer. A alegria. O bom humor. Eu acho que o bom humor, a alegria, é a receita para tudo. Não deixar a tristeza nos dominar. Problemas todos nós temos, todos os dias. Não vejo essa capinha aqui, pensa, ela está lá toda... Não, a gente está melhor agora porque a gente está na TV. Mas a gente sai daqui, a gente vai lá encarar, correr. A vida continua normal. A vida continua, temos os nossos problemas. Não é verdade? Eu acho que, eu acredito que um dos maiores problemas da gente ter dificuldade de lidar com o envelhecimento é que como a gente não pensa nele, a gente não se prepara para ele. Não é, Priscila? Sim. Porque se eu aos 30, começasse a pensar aos 40, quando eu chegasse agora aos 50, a minha vida já seria melhor. Mas se tu pensa na tua vida com alegria, com felicidade, desde que tu te faz gente, tu torna, tu tem conhecimento de ti, é isso que precisa. Desde que tu te reconhece como um ser, entendeu? Uma menina e um menino, que a mãe começa... Não, olha, olha como tu te senta, olha como a criança lida com as suas fraquezas na escola, entendeu? Nós somos muito culpados, às vezes, pela forma como a gente passa, aquele momento que a criança não foi tão bem. A gente já coloca a criança lá para baixo. Isso tudo faz parte, vai se refletir. Sim, com certeza. Não é verdade, Priscila? Eu tenho a seguinte metáfora, que todo ser humano é como um diamante. Um diamante, numa forma bruta, ele não brilha, ele não é redondo. E o diamante, para ser brilhoso, tem que ter a secolita, lapidação. E um detalhe que eu estudei sobre este trabalho feito no diamante, o arredondamento dele, por ser o material mais bruto que existe, só se dá com outro diamante. É, porque ele não permite... Não, não permite outro material para arredondá-lo. Tem que ser outro diamante, num processo, na máquina, vão se arredondando. Assim é o ser humano. Um ser humano sozinho, sem outro ser humano, não sobrevive. Tem um estudioso que diz que nós nos construímos através do outro. Nós sabemos disso, né? Sim. Mas ele escreveu isso lá, bem bonito. Ivânia, você falou da sua avó ou da sua mãe? A minha mãe e a minha avó. Minha mãe, eu tenho 87 anos, ela lê, ela escreve poesia, ela faz tricôsse, eu trouxer aqui. O que ela faz, tu faz, nossa, ela é uma tista. A bicha dela está melhor do que a minha. Ela usa óculos, os recursos estão aí, né? Sim. Ela usa óculos. A minha avó também, 94 anos, quando faleceu com 94 anos, a família faz muito a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Faz toda a diferença de como o idoso vai encarar a vida, como ele encara a aposentadoria, como ele encara o período que ele para de trabalhar, como ele aceita, né, Priscila? Sem dúvida. No outro programa nós falamos, muitos consideram como um peso aquele idoso que está envelhecendo e não é uma pessoa que está perdendo algumas agilidades, talvez um pouquinho mais repetitivo, mas como é ouvir esse idoso? O idoso tem uma sabedoria, né? Meu Deus. E como nós estávamos falando no início, o pensamento, ele tem um poder enorme sobre o ser humano. Aquilo que pensamos... O que nos comanda, né, Priscila? Sim, o que pensamos tem uma dimensão que não conhecemos. Imensurável, né? Então, se a gente começar a pensar, como eu quero... Eu digo isso porque eu quero ser uma idosa na faculdade, cabelo branquinho, dando aula. Eu me vejo assim e espero chegar lá. Vai chegar. Mas, de qualquer forma, é algo que eu penso, eu quero fazer algo. Então, como é que é me programar para essa velhice? Como é que eu vou estar com meus 60, se eu chegar? É não parar, porque eu tenho 64 anos, eu não paro. Eu estou aqui falando sobre o meu trabalho. Eu faço um trabalho social lá na ilha de Guaratiba. Às vezes eu vou de carro, muitas vezes eu vou de BRT. Então, eu tiro o meu salto, boto o meu sapatinho e vou fazer o meu trabalho com maior amor e carinho. Então, amor é receita. Amor é receita. Criatividade. Sabe uma palavra importante de peso, prazer? Respeito, gente. Isso que eu ia falar, respeito. Respeito. Porque eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Como é que eu vou chegar e criticar alguém que está em umas... Como o meu pai, por exemplo. Meu pai morreu de doença de Alzheimer, né? Ele foi tratado o tempo inteiro com o maior carinho. Livre de medicações, essas altas que deixam a pessoa dopada, que só vai tornando... Respeitou esse processo. Ele foi respeitado o tempo inteiro naquele processo dele de doença, entendeu? Então, assim, eu não sei o que me espera. Então, eu vou te tratar muito bem, porque eu não sei o que me espera e eu quero ser bem tratada. Então, eu vejo... Eu tenho amigas que tratam mal. Essa velha só me incomoda. Se eu pudesse, eu largava no asilo. Largava. E larga. Eu tenho mães de amigas minhas que estão no asilo, entendeu? E não recebe uma visita, não tem amor. Porque a pessoa se desprende de tudo aquilo que ela tem. Até porque a depressão, né, doutora Priscila, ele é um... Ele acaba acontecendo na vida do idoso. Acontece, porque tem muitas perdas. Como é lidar com essas perdas? E é uma das maiores, mais incidências de doença atualmente é a depressão. Porque vem a perda do cônjuge, vem às vezes, evitava a perda até de um filho. E aí, queridoso, começa, não trabalha mais. Não consegue, de repente, cozinhar como cozinhava. Ou cuidar do neto como cuidava. E fica sozinho, porque a mulher hoje sai para trabalhar e ele praticamente fica sozinho em casa. Sim, por isso que é importante. E eu vejo a atenção de vários lugares que têm grupos próprios para idosos. Terapia ocupacional, uma coisa fantástica, né? Terapia, o tipo, né, grupo social mesmo, né, igrejas, enfim. Isso é importante. Então, assim, se tem algum idoso sozinho, se você tem um vizinho, se você sabe de algo, convide, chame. Porque, às vezes, esse idoso não tem a agilidade de procurar. Exatamente. Então, é importante que um outro que perceba que tem ali um idoso que está precisando, talvez, de um olhar, que sabe que mora sozinho, né, convide, chame, né, convide para participar de algo e estar. Porque nós, como seres gregados, precisamos desse reconhecimento, dessa convivência. E você, como psicopedagoga, né, Vânia, sabe que tudo passa pela educação. Tudo. Nós precisamos educar os nossos filhos, os nossos netos a respeitarem os idosos, né? Eu sou da época que eu tomo bênção a minha mãe até o dia de hoje. Eu tomo, dos meus tios também. Eu tomo bênção a mãe. A geração hoje não toma mais bênção aos pais. É, mas, gente, a educação que a gente deu hoje é outra educação. Isso até é uma questão compreensível, entendeu? Mas o desrespeito, a falta de ética ao lidar com o outro... Chega na condução, chega no bloco... Tem de casa, porque os filhos são reflexos daquilo que a gente recebe em casa. Não do que ouve, mas do que vê. Do que recebe, exatamente. Então, que pais nós estamos sendo? Ou que pais nós podemos ser, né? É uma consciência que eu tenho com o meu filho de quatro anos de estimulá-lo a pensar e a perceber, né, que não só, como temos hoje uma cultura do dar, do permitir, é limite, é horário, né? Isso é importante para uma criança crescer, respeitando regras, respeitando um monte de questão que faz parte do dia a dia. Principalmente o respeito ao idoso. Ao mais velho, sim. Então, a gente, desse papo, a gente tira que lidar com o envelhecimento, primeiro está na mente, né? Passa pela nossa estima, passa a maneira com que a gente se olha, aquilo que a gente quer olhar, o que é ser no futuro. Encara isso com criatividade, com arte, com alegria, com bom humor. E essas palavras todas, elas significam saúde, né? Estar saudável, porque mesmo que eu tenha uma doença, se eu preservo esses sentimentos em mim, eu vou estar mais saudável com essa doença. Eu vou conseguir superar determinados momentos que essa doença vai me causar um mal-estar, entendeu? E graças a Deus que a gente vai envelhecer, né? Porque quem não envelhece morre jovem. Eu digo sempre, eu quero envelhecer. Não, e a apresentadora aqui, eu também quero envelhecer, senão daqui a pouco a produção e a diretora, porque olha lá, Vânia, já estão de novo dizendo que eu tenho que pedir a dica, porque a memória da apresentadora já não está muito boa. O envelhecimento já está chegando, então pode deixar, Dani, eu vou pedir aí uma dica de saúde para a gente agora no Espaço Feminino. Biscoitos creme cracker e de água e sal são bem parecidos, principalmente no que diz respeito aos ingredientes e à composição nutricional. Além de possuir poucas fibras, ambos carregam boas doses de gorduras saturadas. Essa versão da gordura não custa frisar, é associada a um aumento no risco de doenças cardíacas. O creme crack, porém, requer atenção redobrada. Ele tem um teor maior de sódio e não é indicado para quem sofre com pressão alta se estiver na luta contra o peso extra. Prefira as versões light e integral desse biscoito, que são menos gordurosas e nada de comer mais de 7 unidades por dia. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Bom, a dica de saúde tem tudo a ver com o nosso papo, né? Biscoito, chazinho, coisa boa. A gente vai tomar o nosso chazinho, que o nosso biscoitinho seja light, seja integral, seja o que for. É, eu amo chazinho. É sempre muito bom. Gente, olha, obrigada. Eu espero que a gente fique velhinha conversando, batendo nossos papos, aprendendo uma com a outra. Obrigada, Priscila. Obrigada, Vânia. Foi tão rápido, né? A gente passa muito rápido. Muito rápido. Aliás, o tempo passa rápido, o tempo voa. A gente já envelheceu. A gente já envelheceu. Mas a gente volta no próximo bloco, mais jovem ainda. Estamos de volta aqui no nosso Espaço Feminino e eu tô com alegria, o prazer de receber a Andréia Carvalho. Artesã Andréia, obrigada. O que você tem de novidade hoje pra ensinar pra mim e pra nossa amiga que tá em casa? A gente vai fazer um bloco de notas, tá? Usando a técnica de costura japonesa. Essa aqui é uma capa flexível. Ai, que delícia! É com tecido sintético pra fazer forração de sofá. Se você quiser, você encontra isso nasquelas lojas pra forrar estofado. A gente vai começar fazendo a preparação dessa capa, tá? Esse tecido sintético é assim, ó. Essa menina que você se inspirou em mim? Muito obrigada. Eu adoro esse carinho. Então, olha, a gente cortou dois pedaços. Desse aqui tem 15 por 21, tá? E pra dar um bom acabamento aqui atrás, eu vou colar um tecido de algodão. Eu não vou te ajudar porque eu não consigo fazer uma reta reta, hein? Você tá entendendo? Se eu botar régua pra arriscar, eu vou estragar o trabalho. Então, eu vou ficar aqui só aprendendo. Se você aprende, vai fazer, vai dar tudo certo. Então, pra adiantar aqui, eu já colei o tecido no papel branco. Pra aderir melhor aqui no nosso tecido sintético. Nós vamos aplicar a cola. Cola branca, de boa qualidade. Pode ser uma camada generosa, porque esse tecido sintético, ele é difícil de colar. E tem que esperar um pouquinho? É, o ideal é você deixar isso aqui com peso em cima, uns 20 minutos, tá? Então, eu já trouxe aqui adiantado, eu vou só demonstrar. Ah, que pena. Como seria a cola. Senão, eu ia pedir o seu Jordão pra sentar. É. A gente não tem esse tempo. Não tem esse tempo, não? Não. Sabe por que vou de casa? Porque no break eu vou plantar. Ou no programa, você que tá acompanhando de casa, vendo que a gente tá falando de envelhecimento, ele tava brincando comigo. Aqui, Cecília. Você enxerga de longe? Você enxerga de longe? Eu disse, é, seu Jordão. Ele cuida aqui, ó, da nossa técnica. Então, Cecília. Levei pro coração, tá bom, senhor Jordão? É uma camada generosa de cola e é só aplicar o tecido sintético. Com o auxílio de uma espátula de silicone, a gente estica bem esse tecido. E em casa, a gente vai prensar isso, tá? A gente vai colocar peso em cima, coloca uns livros, o que você tiver pra fazer peso até a colagem total. Nós vamos fazer isso nos dois pedaços. Após a secagem, a gente vai cortar rente, retirando toda essa sobra de papel e já vai tá pronto pra gente montar o nosso bloquinho. Vamos cortar com você, porque... Aqui, ó. Já trouxe cortadinho. Já trouxe prontinho, já tá seco as duas partes. Tá? Geralmente demora quanto tempo pra secar? Uns 20 minutos. 20 minutinhos só? Essa cola... É, essa cola é de secagem rápida. E pode ser qualquer estampa, a gente pode fazer infantil. Qualquer tecido de algodão pode ser qualquer, qualquer tecido. É porque o algodão cola melhor com a cola branca. Tá. Tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O miolo eu fiz com papel, aquela de resma mesmo, tá? Pode ser qualquer papel. É bom fazer com as sobrinhas, né? É. Eu gosto muito de utilizar sobras de papel pra montar e deixar um bloquinho ali, a gente reutilizar essas folhas. Às vezes um caderno que sobrou do fim do ano do filho, não quer jogar fora, a gente pode tá utilizando. E é bom a gente fazer de brinde, dar de lembrança. Sim. Essa costura japonesa eu tenho até aqui. Um álbum que foi feito com a mesma técnica. Então, assim, dá pra fazer em outros trabalhos. É, tem umas coisas bem legais, né? Essa é uma maletinha. Como é que a gente faz essa furação pra fazer a costura? A gente aumenta essa costura bonitinha. A gente precisa fazer um gabarito, tá? Como é feito o gabarito de furação? A gente vai cortar um pedaço de papel do tamanho da nossa folha, da altura da nossa folha e vamos distribuir os furos da forma que a gente quiser, tá? Pode ser a partir dos dois furos você que vai ver a quantidade que você deseja pra sua costura. Com o auxílio de uma base aqui de borracha... Mas se colocar muito juntinho não é bom não, né? Não, não fica tão bonito, né? A ideia dessa costura é realmente ter esse trabalho. Isso aqui é quanto tempo? O que tem aqui é uns dois centímetros, mais ou menos, né? Acho que tem dois e meio por aí. Dois e meio? É, dois e meio entre um e outro. Tá? Então a gente pega o nosso gabarito, posiciona nas folhas e com o auxílio de um furador a gente vai fazer os furinhos. Vamos fazer isso em todas as folhas. Essa folha de resmo ela é bem fininha, folha de caderno também dá pra gente furar o bloco todo de uma vez, tá? Eu tô só demonstrando aqui pra vocês. Se já for utilizar uma folha mais grossa, como esse que eu trouxe pronto, que já é uma folha... É porque tem vários tipos de papéis, né? É. Esse aí tem que ir furando aos pouquinhos, esse aí acho que é cento e oitenta. Cento e oitenta. Cento e oitenta, eu acho. Cento e oitenta? Viu quanto isso tem de papel? De médio, de coisa chique. Então, olha, furamos o nosso papel, a gente vai fazer o mesmo procedimento nas capas. Então, nossa capinha tá aqui, a gente vai colocar o nosso gabarito e vamos fazer a furação, tá? Todas aí, toda a extensão. Eu tô aqui curiosa saber como é que você vai passar essa fita. É, hoje eu vou usar... Essa aí eu usei fita, mas eu vou usar aqui com a gente também outra opção de fio encerado. Então, tá tudo pronto, tudo vazado. Tanto as nossas capas, quanto o nosso miolo. Agora a gente vai unir isso tudo fazendo a costura. E o que eu acho legal também, André, é porque você cria, você faz um presente personalizado. Sim. Você pode fazer isso de lembrança pra casamento, pra 15 anos, pra igreja, que agora tá super na moda. Exatamente. Então, é bem versátil e todo mundo gosta, né? Não, e você fica procurando uma lembrança, alguma coisa pra você fazer baratinho, né? Um preço bem mais em conta, pra você dar de lembrança no 15 anos, no aniversário, no casamento. E você faz isso personalizado. Sim, e você pode usar tecido, mandar sublimar, fazer com a foto, se quiser. Aí fica por conta da criatividade da nossa amiga de casa, é verdade. A gente vai usar agora fio encerado, tá? São as duas possibilidades, ou fita ou fio enceradinho. Agora a gente vai começar a nossa costura. A gente vai começar de baixo pra cima, no segundo furo. E vamos fazer um ponto como se fosse um alinhavo. Vamos entrar e sair dos buracos até o final. Por isso que tem que, o gabarito tem que tá bem certinho. É, porque senão... Pros furos estarem alinhados. E senão a costura fica torta, não fica bonito. Agora, eu posso usar uma fita mais larga? Pode, só que acontece. É, a fita, ela vai passar várias vezes no mesmo buraco. Se você fizer uma fita muito larga, você vai ter dificuldade pra costurar. E aí você vai ter que fazer um furo muito largo. Eu gosto de usar... Também uma agulha que também seja compatível, né? Eu prefiro usar essa fita aí mais fininha. Mais fininha, até porque fica mais delicado, né? É. Pode ser de organza, pode ser... Aí o acabamento é que a amiga de casa tiver criatividade pra fazer. A gente vai começar a voltar preenchendo esses pontos e também fazendo o cabeceado, ok? Então, ó. Vou passar aqui pra baixo. Vou preencher o furo. Agora você vai fazendo... Agora que a gente tá fazendo esse detalhe do cabeceado da costura. Voltei pro mesmo furo. Tá vendo como a agulha passa várias vezes no mesmo furo? Se eu coloco a fita muito grossa... É, você não consegue passar. Vai ficar muito gordinho. Então, quando eu volto aqui fazendo a linha, eu volto preenchendo as lacunas de baixo. Ah, aí você acaba já preenchendo os dois lados. Isso. Por isso é que no início a gente vai fazendo só o alinhavo e depois vai preenchendo, prendendo também essas partes do caderno. Por isso é a costura japonesa? Eu não sei qual é a origem. Porque assim, cada costura tem um nome, né? De quem criou, mas isso aí, né? A gente não sabe qual é a origem certa. Normalmente o pessoal chama essa aqui de... Essa aqui é a básica. Tem várias, tem umas que são trançadas, tem umas que tem duas carreiras, mas... Pra quem tá começando. Agora, olha, quando a gente chegar no segundo... Viu, pra quem tá começando. Isso, pra quem tá começando, foi pra mim. Eu sei se... Pra mim, ela já trouxe algo bem fácil. É, pra quem tá começando. É, entendeu? É bem simples, né? Porque eu já não consigo fazer a costura brasileira, quanto mais a japonesa. Aí ela vai... Consegue, consegue. Faz algo bem fácil. Essa aqui é pra iniciantes. Qualquer pessoa consegue. Só tem um pouquinho de boa vontade. Então, agora, que a gente chegou no furo que a gente começou, a gente não vai fazer cabeceado nele, porque a gente tem que preencher as lacunas daqui, tá? Então, ó. Eu vou voltar. Não pode acontecer isso, ó. Furar por dentro da linha. Se isso acontecer, você tira e volta de novo. Tem que voltar. Arruma o furo. Além de tudo, é uma terapia. Ah, sim. Não é? Eu... Desestressa, né? Eu falo sempre isso pras alunas, que a questão do artesanato é pra desestressar a gente. Não é, porque você precisa... É um hobby. É um hobby. No dia a dia, para um pouco. Você vai fazer uma lembrança dessa pra um aniversário, pra um casamento. Sim. Ou pra igreja, pra você dar de presente. Pra você, pra você dar de presente com um amigo. E o que você tá imprimindo ali, não é, André? Eu adoro dar presente personalizado pros meus amigos. Dificilmente eu compro um presente. Eu normalmente faço alguma coisa. Eu também gosto. A gente tava conversando no bloco anterior sobre como lidar com o envelhecimento. Eu dirijo um coro com 26, 28 mulheres. Uhum. Então, e eu gosto de dar lembranças. Eu gosto de fazer. Sabe? Eu gosto de imprimir o meu carinho. É o seu carinho ali pro outro, né? Gente, bota ali o meu carinho, meu amor por elas no meu presente. Eu vou tentar fazer isso em casa, hein, André? Tenta sim. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no Facebook, no e-mail, que eu ajudo. Vou rever a vida do programa. Agora, olha, eu vou dar o laço aqui, porque a gente finalizou. Tá? Eu vou dar um nozinho. Nesse aqui eu não vou dar laço, porque eu não fico tão bonito com esse fio encerado. Então, eu dei um nozinho. Tem que dar dois nós. Mas o ideal é depois você queimar um pouquinho com isqueiro. A gente pode fazer vários tamanhos. Pode, André? Pode. Pode fazer piquititinho, pode fazer grande. Pode. Esses dois álbuns que estão aqui foram feitos com costura japonesa e são tamanhos diferentes. Deixa eu pegar aqui. Agora, tá vendo aqui? Esse é um álbum de fotografia. Então, aqui já é a costura japonesa trançada. Já fica esse trabalho diferente aqui na lateral. Isso aí já é pro nível... Não é o nível do apresentador agora. É, melhor começar por esse. Aquele é o meu nível. Esse aqui já é o nível mais elevado. Só pra gente finalizar, a gente vai fazer a decoração aqui com o carimbo. Tá? E pode ser o carimbo da sua preferência, do seu gosto. Aí eu vou botar o nome dessa bonequinha aqui de Juliana. Por que será? Eu acho ela tão linda. Então, ó... A gente sempre passa a carimbeira no carimbo e não ao contrário. Lembrando que carimbo a gente... Do jeito que carimbar vai ficar, não tem como consertar. É, tem que ir. Então, se sair falhadinho, fica até charmoso, eu gosto. É? Eu ia pedir pra fazer, mas eu não vou me arriscar, não. Quer tentar? Ai, Jesus da glória. Ó, eu vou só posicionar aqui pra você, você aperta. Ó, posicionei. Não, vou... Você aperta. Só apertar. Vou pensar no seu Jordão. Tem que apertar o carimbo todo. Vou pensar no senhor, hein? Vamos lá. Com todo amor e carinho. Isso, aperta. Agora levanta a mão e vai tateando aqui, porque ela tem essas partes vazadinhas, ó. Aperta no rostinho, na flor. Ah, meu pai, ó. Só porque eu botei a mão, você vai ficar direitinho. Mas é pra fazer pressão mesmo, né? Carinho não. É? Vamos ver como é que ficou. A apresentadora tem um carinho, nossa. Assim que é bom, bom na massa. Agora vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Ai, fico até com medo de tirar. E acho que ficou ótimo. Olha, perfeito. Tá mais bonito que o meu. Olha só. Eu consegui. Olha aqui, Daniela Azevedo. Olha só o apresentador. Não. Tá vendo? Não é difícil. Agora eu vou só dar um charme aqui na boca. Parece até que o apresentador não teve infância. Quer passar um batom nela? Ai, não. A gente, você já tá pedindo demais. Eu acho que a minha dancinha é a dancinha comemorativa. Não, adorei. Não, adorei. Esse é meu, Dani. Tá? Produção. Nada de pegar pra ficar tirando foto, não. Tá bom. Vamos então à nossa cartelinha, né? Roda aí. Bem, o que a gente utilizou pra fazer esse bloco de notas foi um tecido sintético, tecido de algodão, fita de citim ou fio encerado, vazador, cola branca, espátula de silicone, rolinho de espuma, carimbo, carimbeira, tesoura e agulha para bordar. Dani, eu ainda tenho um minutinho que eu posso mostrar isso aqui? Tem, tem sim. Ai, que bom. Gente, olha o trabalho da André, que lindo. Esse aqui também foi feito com costura japonesa, só que eu coloquei a capa depois, aí não aparece a parte, a costura, ele tá embutido. Então, se você quiser fazer também um álbum com a costura embutida, pode usar a mesma técnica que dá certo. Esse aqui também, né? Também. Esse já aparece, que eu peguei. Esse já aparece, que é esse trançadinho aqui, diferente. E essa bolsinha aqui, já que eu tô aqui, vou mostrar tudo, Dani. Essa aqui é uma necessaire. É a costura brasileira, é a japonesa, é a francesa? É a japonesa, é a americana, eu vou mostrar tudo que é costura. Já que tá aqui, eu vou mostrar. Fala. É uma necessairezinha que a gente... Essa é a costura o quê, brasileira? Essa é a costura tradicional. Essa eu sei fazer. Sabe? Essa eu sei fazer. Bom, o povo tá rindo de mim. Vamos lá, gente. Você que tá fazendo aniversário hoje, solta a nossa cartelinha, o nosso carinho pra você em forma de texto bíblico. E o nosso texto bíblico pra você é reafirmando o que falamos no início. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso que eu desejo pra você hoje. Parabéns. Que Deus te abençoe e realize todos os sonhos do seu coração. Tá bom? E eu vou pra um brebezinho intervalo, vou ficar aqui aprendendo a carimbar e eu volto daqui a pouquinho com mais Espaço Feminino. Estamos de volta aqui com Espaço Feminino, programa da Boas Novas, a melhor emissora desse país, a emissora da Família Brasileira. Eu tô muito feliz. E eu agora vou rodar pra vocês a nossa dica, a nossa agenda de saúde. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou nesta segunda-feira a vacinar parte dos integrantes de grupos de risco contra o vírus H1N1. Serão imunizados trabalhadores da saúde, gestantes, mães a menos de 45 dias e crianças menores de 5 anos. A vacina protege contra os tipos H1N1 e H3N2. Para outras informações, acesse www.saude.df.gov.br. Gente, esse Espaço Feminino é só alegria, é um prazer, é uma alegria de fato pra nós estarmos aqui, porque a gente tem muita alegria de fazer esse programa, né? Com certeza, sem dúvida. Vânia, muito obrigada. Eu que agradeço. Sua presença é sempre relevante, é muito bom estar com você, dividir os seus conhecimentos. Foi um prazer enorme estar contigo, Cecília. Obrigada. Prazer te conhecer. Minha conterrânea, né? Conterrânea, gaúchas, tia, somos tia. Eu sou a única gaúcha que não é loura. Eu te conto porque eu nasci no Sul. Priscila, também, muito obrigada. Psicóloga, que Deus te abençoe. Sua participação também sempre nos abençoa. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estou me sentindo em casa. Não, a casa é de vocês sempre. Andréia, também, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei feliz da vida, porque hoje eu consegui carimbar. Tá vendo? Já começou. Já comecei. No próximo, já vou me aventurar a fazer. Muito obrigada, mesmo, pela presença de vocês. Obrigada. E vocês também que estão em casa. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe vocês. Um belíssimo final de tarde. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. E a gente vai terminando o Espaço Feminino. E eu deixo vocês com a belíssima voz de Cristina Mel. Um abraço. Paz pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto